Futuro pregador, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e este vídeo aqui está uma verdadeira aula para ensinar você a como montar um sermão expositivo na prática. É isso que você vai aprender aqui agora nessa aula, como montar um sermão expositivo na prática. Então se o seu desejo é aprender a pregar a palavra de Deus, pregar pela primeira vez, preparar uma pregação pela primeira vez, você precisa ficar comigo até o final dessa aula aqui, porque o conteúdo está muito bom e vai edificar você, eu tenho certeza disso. Além de ajudar você a superar este obstáculo de fazer a sua primeira pregação. Então, se você vai ficar comigo até o final desse vídeo, já vai aqui nos comentários e escreve aí Pastor Thales, pode me esperar no final da aula. Coloca nos comentários aí, Pastor Thales, pode me esperar no final da aula. Ok? E essa aula aqui vai te abençoar, tenho certeza disso. Deixa o seu gostei aí para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e divulgue para mais vocacionados como você. E também se inscreva no canal, caso você não seja um inscrito. E sem mais demoras, vem comigo aqui para a tela do meu computador. Então vamos lá? Três passos para montar um sermão expositivo na prática. Talvez você que está aqui comigo já seja um pregador, ou você que está aqui pela primeira vez, ainda não é um pregador, mas sonha em ser um pregador. Preste atenção nessa aula aqui. Eu tenho certeza que alguma coisa aqui vai contribuir com a sua chamada e com o seu ministério. Lembrando que, um aviso muito importante aqui, o que eu vou passar para você aqui não é nada novo. Ah, o Pastor Thales está trazendo algo para mim inédito. Não! Eu estou trazendo algo aqui que talvez, provavelmente, você até já saiba. Então o meu papel aqui é apenas lembrar você daquilo que você, bem provável, já sabe, tá? Porque muitos dos erros que nós cometemos, seja na área da pregação ou em qualquer outra área da vida cristã, são em coisas que nós já conhecemos. Então pode ser que você ainda não montou a sua primeira pregação, porque você se esqueceu de três passos que eu vou te apresentar aqui. Ou pode ser que você ainda não se tornou um pregador expositivo, porque você não está colocando em prática estes três passos que eu vou apresentar para você aqui. Ok? Então vamos lá. Mas antes quero fazer algumas considerações para você aqui. Primeiro, que estes três passos funcionam para qualquer pessoa. Thales, até para mim, que nunca preguei, sim. Até para você que nunca pregou. Se você colocar estes passos em prática, você verá que você se tornará um pregador aprovado. Funciona para qualquer pessoa. Pastor Thales, eu já sou pregador, mas estou aqui assistindo só por curiosidade, só para ver seu conteúdo. Funciona para você também. Se avalie e veja se você está aplicando estes passos no seu ministério. E caso você não esteja aplicando, comece a aplicá-los a partir de agora. Agora, agora, uma outra coisa. Os grandes expositores da palavra utilizam estes três passos em suas exposições. Então, você pega grandes expositores aí, que você poderia citar muitos para mim, pregadores que você admira, e pode ter certeza que eles usam estes três passos que eu vou te ensinar em suas mensagens. Inclusive, aproveitando o ensejo, me conta aqui embaixo qual pregador você gosta de ouvir. Pastor Thales, eu gosto de ouvir o fulano. Pastor Thales, eu gosto muito das pregações da fulana de tal. Pastor Thales, eu gosto de ouvir meu pastor local. Escreve aqui nos comentários o nome dele. Quem é que você gosta de ouvir? Vem no YouTube para colocar uma pregação dele, para te edificar, para Deus falar com você. Coloca aí nos comentários para mim, e vai ficar até como um conselho seu, uma dica sua para mim, uma orientação sua para mim, uma indicação sua para mim, para que eu possa também ser abençoado por estes pregadores que você tanto admira. Coloca aqui nos comentários, não deixa de escrever aí não, tá? E uma outra coisa, servem para qualquer tipo de texto bíblico. Esses princípios que eu passarei, estes três passos práticos que eu vou te ensinar aqui, para você que quer pregar pela primeira vez, montar uma pregação pela primeira vez, servem para qualquer texto. Independente se você vai pregar no livro dos Salmos, em Provérbios, em Eclesiastes, em Cantares, no Novo Testamento, em Gênesis, independente. Se você aplicar estes três passos aqui, simples e práticos, você já vai aprender, você conseguirá pregar em qualquer texto bíblico. Então, preste muita atenção. Preste muita atenção que eu vou começar a te explicar aqui, a detalhar estes passos para você. Preste bem atenção aqui, e, se possível, anote o que eu vou te ensinar. Então, vamos lá. Primeiro passo, então, já está até aparecendo aqui na tela. Ler o texto. Primeiro passo, ler o texto. Pastor Tales, como assim ler o texto? Isso aqui traz algumas implicações para nós. Primeira implicação é que toda pregação se baseia num texto bíblico. Você que está me assistindo, escreva isso nos comentários para ficar bem fixado aí na sua memória. Toda pregação deve se basear num texto bíblico. Escreva isso daí nos comentários. Nós não pregamos crônicas de Nárnia, 50 tons de cinza, Harry Potter. Nós pregamos a palavra de Deus. Paulo escreveu em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para instruir, para redarguir, para corrigir, para ensinar, para que sejamos perfeitos e habilitados para toda boa obra. Então, se você quer uma igreja que será abençoada através da sua palavra, que será edificada através da sua palavra, você precisa pregar as escrituras com fidelidade. Você precisa expor a Bíblia. E o primeiro passo para você montar uma pregação expositiva ou pregar expositivamente é ler o texto. Você pode assistir pregadores expositivos, seja ele quem for. Você vai perceber que todos eles fazem a leitura do texto antes da exposição do texto. Todos eles primeiro leem o trecho bíblico para depois expor. Então, o primeiro passo é você ler o texto. Quando você lê o texto, você está mostrando para a igreja, eu estou me fundamentando na palavra de Deus e é dela que eu vou extrair toda a minha pregação. Então, não apenas você precisa de uma leitura adequada ao ler o texto no púlpito para mostrar para a igreja qual é o texto base que você vai se basear na sua pregação, mas também durante a pregação, quando você for lendo os textos de onde você extrairá as lições, você precisa ler de maneira correta. Então, olha só. Esse texto que você vai ler, ele deve ser escolhido como resultado de oração. Quando você for convidado para pregar, você precisa orar e buscar de Deus esse texto. Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? Qual texto eu uso como base da minha pregação? O que o Senhor tem para a sua igreja? Deus, ele responde, Deus, ele mostra, Deus, ele revela. Então, ore e busque de Deus o texto bíblico. Uma outra coisa, esse texto precisará ser plenamente entendido por você. Não adianta você escolher um texto que nem mesmo você entendeu, ou um texto que tenha um significado obscuro, que nem mesmo os comentaristas e estudiosos chegaram num consenso sobre ele. Você precisa selecionar, escolher, determinar um texto que falou primeiramente com você e que você entendeu. Porque se você entendeu, você conseguirá passar o significado para os ouvintes. Agora, se nem mesmo você entendeu, você não conseguirá passar adiante a mensagem desse texto. Deu para você entender? Então, você precisa entender o texto. E você precisa também treinar a leitura desse texto. Pelo amor de Deus, não faça como muitos pregadores que vão para o púlpito e nem a leitura do texto eles treinaram. Aí, quando chegam no púlpito para ler o texto bíblico, eles tropeçam em vírgula, comem ponto final, trocam palavras. Meu Deus do céu! Por falta de treinamento da leitura do texto. É por isso que eu indico para todo pregador ler, no mínimo, 50 vezes o texto base antes de subir ao púlpito para pregar, para ministrar. Porque lendo 50 vezes, você vai ter se familiarizado com todos os detalhes do texto, com as palavras, com a pronúncia das palavras e fará uma boa leitura na hora da pregação. Então, escreve aqui assim nos comentários. Eu preciso ler 50 vezes o texto base. Escreve aqui nos comentários. Então, o primeiro passo é ler o texto. Quando você vai expor um texto, primeiro você lê, depois você expõe. E essa leitura precisa ser uma leitura da forma certa, para você passar o sentido certo do texto para os seus ouvintes. Este é o primeiro passo. Treine a sua leitura do texto. Vamos lá para o segundo passo? Segundo passo para você montar um sermão expositivo em qualquer texto bíblico, na prática. Olha só. Segundo passo é explicar o texto. Pregação não é só leitura do texto. Não é só ir para o púlpito, abrir a Bíblia e ler um texto diante dos ouvintes. Pregação é explicar o que está escrito. Portanto, faz parte da pregação explicar o texto escolhido. Guarde bem isso daqui. Se você não explicar o texto aos seus ouvintes, você não pregou. Ora, se a pregação é baseada no texto bíblico e você não explicou o texto para os seus ouvintes, você não passou o significado do texto que você mesmo escolheu para os seus ouvintes, só a pregação está incompleta. Então, veja bem o que eu coloquei aqui. É seu papel fazer com que os ouvintes entendam o texto. Os ouvintes precisam sair do culto entendendo melhor aquele texto da sua pregação. E sabe quem é que fará os ouvintes entenderem o texto que você usará para você pregar? Ah, é o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhará para que cada um compreenda o texto. Mas o instrumento que o Espírito Santo usará para a compreensão da igreja do texto base é você. É você que está me assistindo. É através de você, é através de mim que o Espírito fará o texto compreensível para os ouvintes. Então, nada de supor Ah, eu não vou explicar esse texto. Não é tão básico. Todo mundo já sabe. Não suponha isso. Nem que seja algo básico. Explique, porque tem muita gente que não sabe. Explique o texto base. É o seu papel fazer com que os seus ouvintes entendam o texto que você escolheu. Já já a gente vai falar aqui de aplicação. Primeiro você explica, depois você aplica. Não adianta você aplicar a vida dos ouvintes, chamar os ouvintes à responsabilidade se você não mostrou aonde está se fundamentando a aplicação. Não explicou o texto para os seus ouvintes. Ok? Então, vamos supor. Vou dar um exemplo prático aqui para você entender. Vamos supor que eu estou pregando em Jeremias 33, versículo 3. É um exemplo clássico que eu sempre dou aqui no canal. Então, eu vou começar lendo o texto. De onde eu vou extrair o meu primeiro tópico, por exemplo. Está lá o texto. Clama a mim e responder-te-ei. Certo? Meu primeiro tópico é clamar a Deus é um convite gracioso para todos nós. Aí eu vou explicar. Eu li o texto e agora eu vou explicar. O que esse texto está dizendo? Deus está se dirigindo a Jeremias, convidando ele, nesse momento difícil que Jeremias estava vivendo, a clamar a ele. A solução para o problema de Jeremias não estava em outro lugar, estava no Senhor. Só o Senhor, através do clamor, poderia resolver a situação do profeta. Deu para entender? Eu li o texto e expliquei o que o texto está dizendo. É isso que você deve fazer. É o seu papel. Escreva aqui nos comentários. É meu papel explicar o texto aos ouvintes. Escreva aí. Na hora da sua explicação, não use linguagem difícil de entender. Por favor. Não, eu vou explicar no grego, no hebraico, no aramaico. Eu vou explicar em latim. Eu vou explicar... Pelo amor de Deus, não faça isso. Quantos pregadores iniciantes que colocam o seu ministério a perder? Colocam o seu ministério a perder porque querem ficar aparecendo para os pastores do púlpito, porque querem esbanjar conhecimento para fulano, ciclano, que é doutorado em teologia. Você não está pregando para ele apenas. Você está pregando para a dona de casa, você está pregando para o jovem, para o adolescente. Não é só o bambambam da teologia que tem que te entender, não. É toda a igreja e principalmente aqueles que não têm estudo. Então, pare de usar a linguagem difícil na sua pregação. Fale de forma fácil. Explique termos difíceis com uma linguagem fácil que todos possam compreender. E esteja certo de que você fez uma boa interpretação do texto. Isso aqui é muito importante. Pregadores expositivos não podem ter preguiça de se debruçar sobre o texto e interpretá-los. É parte importante da pregação a interpretação. Você nunca vai conseguir extrair as lições de um texto base se você não interpretar. Se você não se dedicar à interpretação desse texto. Se você não se dedicar ao entendimento correto desse texto. Não aplicar a esse texto as regras corretas de interpretação. Você nunca conseguirá explicar sem interpretar. Deu para você entender? Nunca você vai conseguir dar uma boa explicação se você não fez uma boa interpretação. Então esteja certo de que você fez uma boa interpretação. o pastor Tales agora travou minha mente porque minha maior dificuldade em pregar a palavra de Deus é justamente interpretar. Deixa eu saber de você. Você tem dificuldade na interpretação? Quem aí tem dificuldade na interpretação da Bíblia? Escreve aqui nos comentários. Pastor Tales, eu tenho escreve aí eu tenho você tem dificuldade em interpretar textos bíblicos? Em extrair deles lições? Pastor Tales, olha até aqui estava tudo bem mas falou de interpretação agora minha cabeça começou a embaralhar porque eu não sei nada eu não consigo interpretar a Bíblia entender a Bíblia quanto mais para pregar. Escreve aqui assim eu tenho essa dificuldade ou eu tenho escreve aqui que eu vou entender quando eu ler os comentários tá? e pensando em você eu quero aqui te fazer um convite muito mas muito importante preste bem atenção aqui eu quero falar com você que está comprometido com a sua chamada você que está comprometido com o seu ministério você que fala assim Pastor Tales eu tenho uma chamada Deus tem uma vocação na minha vida para ser um pregador e eu estou disposto a me aperfeiçoar para essa chamada para cumprir minha vocação com excelência eu estou falando com você que quer cumprir sua vocação com excelência então preste atenção porque eu quero aproveitar essa parte aqui essa pausa do segundo tópico e do segundo passo para te fazer um convite muito importante tá? muito importante mesmo preste atenção e se fizer sentido para você já aceita esse convite agora não deixa para depois não aceita agora porque vai fazer toda a diferença na sua vida eu quero te convidar a conhecer o meu curso pregação expositiva descomplicada veja bem nós estamos em um vídeo em que eu estou apresentando para você três passos para montar um sermão expositivo na prática só que o que eu estou passando para você aqui é muito básico é muito inicial e eu quero aqui então convidar você a conhecer o meu curso para iniciantes para quem não sabe nada mas deseja ser um expositor de qualidade preste atenção em qual é a proposta deste curso olha só aprenda a montar sermões expositivos agora mesmo e torne-se um pregador usado por Deus que eu sei que é o seu desejo prepare-se para aprender a pregar a palavra de Deus como você nunca imaginou com um professor que já formou mais de mil pregadores ao redor do mundo e olha o que é mais interessante deste curso de noventa e sete reais de noventa e sete reais ele está por apenas dez reais é o que para as totales? não, você está de brincadeira é um curso por dez reais? é isso mesmo por apenas dez reais é por mês para as totales? é por semana? dez reais por dia? não valor único sem mensalidades é menos de trinta e três centavos por dia é isso mesmo preste atenção mas você precisa agir rápido tá? porque essa promoção já era para eu ter encerrado ela e eu estou prolongando ela não sei até quando então não perca essa oportunidade você precisa agir agora para adquirir meu curso neste valor super acessível aqui para quem é indicado o curso pregação expositiva descomplicada para pregadores e professores sejam pregadores iniciantes experientes, professores de escola dominical para obreiros e líderes para novos convertidos e para todos aqueles que amam a palavra de Deus e desejam se aperfeiçoar para o ministério o que você vai aprender? olha só o conteúdo o que é pregação expositiva e qual a sua diferença com as outras pregações você sabia que existem outros tipos de pregação? pregação temática pregação textual pregação narrativa pregação biográfica e outros tipos o que diferencia uma pregação expositiva desses outros tipos? você vai aprender aqui a importância da pregação expositiva para a saúde espiritual dos seus membros é muito importante que você aprenda a pregar expositivamente eu vou te ensinar isso dentro deste curso como identificar uma pregação expositiva de forma fácil e rápida princípios para se preparar um sermão expositivo como montar um sermão expositivo passo a passo você vai aprender modelos de esboços expositivos na prática para você se inspirar e ver como eu faço e como você pode fazer o mesmo e muito mais único curso da internet onde você realmente aprende a montar sermões expositivos como você nunca imaginou aqui tem o depoimento de alguns alunos tá e agora você vai escolher a melhor oferta para você como assim pastor Tales vou te explicar preste bem atenção nessa parte aqui e você toma sua decisão depois escolha a melhor oferta para você tem o plano básico deste curso tá pagamento único de 10 reais você efetua o pagamento 10 reais e você vai receber o curso pregação expositiva descomplicada tá aí é só clicar aqui eu vou deixar esse site essa página de vendas aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado você vai clicar aqui e você vai para essa página aqui ó tá vendo não tem pegadinha 10 reais o valor coloca seus dados aqui escolhe a forma de pagamento cartão de crédito ou pix e efetua o pagamento tá apenas 10 reais pagamento 100% seguro e protegido pode ficar tranquilo tá seus dados estão totalmente protegidos não tem nenhum golpe aqui nenhuma pegadinha ok e tem também o plano premium como assim pastor Tales plano premium pagamento único também tá de apenas 30 reais apenas 30 reais é isso mesmo tá valor único o que você vai receber nesse plano premium olha a vantagem dele você vai receber o curso pregação expositiva descomplicada e vai receber pdf das aulas caso você queira imprimir fazer apostila professor para tirar dúvidas caso você tenha alguma dúvida você pode tirar dúvida direto comigo super aula interpretação bíblica eficaz olha aí pra você que tem dificuldade na interpretação bíblica além do curso pregação expositiva descomplicada você ainda vai receber uma super aula só sobre interpretação bíblica também uma super aula para aprender a memorizar a bíblia você sabe memorizar a bíblia você vai aprender vai receber gratuitamente um comentário bíblico expositivo em pdf para estudar na hora de montar sua pregação e esboços expositivos para todos os meses do ano para você se inspirar como pregar expositivamente esse plano sai por apenas 30 reais um valor assim é irrisório sabe irrisório muito barato que é para você entrar agora entrar hoje tá e é óbvio que eu te indico esse plano premium de acordo com o que ele tem a oferecer aí você vai vir aqui e vai clicar em quero plano premium clica aqui vai abrir essa página ó tá vendo 30 reais e pode dividir em 4 vezes no cartão de crédito de 8 reais e 5 centavos tá vendo preenche com seus dados e aqui tem opções de pagamento cartão de crédito ou pix tá bom deu para entender bem fácil bem simples de se adquirir 7 dias de garantia caso você não goste do curso é só pedir o seu dinheiro de volta e será devolvido 100% tá então fica agora seu critério que é o plano básico ou o plano premium é óbvio que eu indico para você o plano premium apenas 30 reais de investimento único e você recebe todo esse conteúdo aqui que vai transformar a sua trajetória ministerial ok o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado vamos voltar para a aula vimos então o primeiro passo deixa eu ticar aqui já vimos o primeiro passo que é ler o texto e já vimos o segundo explicar o texto agora o terceiro passo aplicar o texto então toda a pregação toda a pregação sobretudo a expositiva se fundamenta nestes três passos aqui ó ler o texto explicar o texto e aplicar o texto tá olha só aplicação é trazer o texto para hoje isso é aplicação vou te dar um exemplo aqui simples tá preste atenção eu tava dando o exemplo lá de Jeremias 33 3 clama a mim responder-te começo aqui a explicação meus irmãos Deus convida Jeremias a clamar a ele Jeremias estava vivendo uma situação angustiosa terrível mas Deus diz a Jeremias se você clamar a mim eu vou te responder e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes olha agora a aplicação da mesma forma meus irmãos Deus te convida a clamar a ele hoje percebeu como eu saí de Jeremias e trouxe para os meus ouvintes hoje da mesma forma Deus te convida a clamar a ele eu não sei qual é a situação que você está vivendo mas clame a Deus ele vai te responder e operar maravilhas em seu favor eu estava falando de Jeremias e de repente passei para agora eu apliquei o texto eu mostrei que o texto de Jeremias é atual e urgente para os meus ouvintes então a aplicação é trazer o texto para hoje sem aplicação olha isso deixa eu tirar isso aqui sem aplicação não houve pregação houve uma aula um estudo bíblico mas pregação não e os ouvintes devem sair do culto com condições de viver a pregação em suas vidas vou até ticar isso aqui sublinhar eles devem sair do culto sabendo o que fazer com o texto que você pregou e sabe quem é que vai dar essas condições aos ouvintes você como pregador se eles não quiserem cumprir é uma decisão deles agora eles precisam entender o que Deus quer deles a partir do texto que você está pregando ok então leia o texto explique o texto e aplique o texto e eu ensino isso em muito mais detalhes dentro do meu curso pregação expositiva descomplicada você que quer se tornar um expositor qualificado da palavra venha estudar comigo o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tá e ó para você que chegou até aqui e está sabendo do meu desafio dos 30 dias está sabendo vou deixar a playlist aqui para você que ainda não começou muita gente já começou o desafio se você ainda não começou clica na playlist que está aparecendo aqui um vídeo por dia para você se tornar um pregador em 30 dias eu selecionei os 30 maiores e melhores vídeos do meu canal os mais práticos empacotei eles numa playlist e disponibilizei para você aqui os meus melhores vídeos assista um por dia e depois de 30 dias você volta aqui e me diz o que você se tornou após esses 30 dias tá se você topa esse desafio vai aqui nos comentários e coloca aí eu topo desafio já clica na playlist e já assiste o primeiro vídeo te vejo então dentro do desafio e também dentro do curso pregação expositiva descomplicada aproveita a promoção tchau 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 tchau